Música O senhor Ayrton e Dona Cida comemoraram 40 anos de casados e seus familiares querem lhes desejar muitas felicidades. Muita saúde, paz e tudo de bom. Que Deus os abençoe sempre. Feliz aniversário para a Rainara que comemora 13 anos. Ela recebe os parabéns da mãe Roberta, dos irmãos Wesley e Natan. Muitas bênçãos do céu para a Cláudia Campeze que está ficando mais velhinha. Ela recebe o carinho de toda a sua família. O Deportivo Et comemora os resultados nas partidas contra o Fute Poços. Em três jogos foram duas vitórias e um empate. Parabéns aos jogadores pelo bom desempenho. E agora os destaques do fotógrafo Dupa Parazzi. Que tem a Franciele. A Giovana de 3 meses. A princesa Eloá. O Luiz Miguel e a Isabelle. O Simon de 2 meses. E a Vitória de 9 meses. Do Paparazzi. Fotografando os melhores momentos da sua vida. Do Paparazzi. Fotografando os melhores momentos da sua vida.